E aí galera, como tá vocês? Quem fala é o Rodrigo, o B. Hoje é um sábado, tô em casa e nada de mal pra fazer. Hoje não tive nenhum rolê, não encontro, não passei, o povo não apareceu, não disse nada, milagre, né? Ah, nisso, vou ver se eu faço alguma coisa hoje sozinho, porque também vai rolar um evento no shopping aqui em Brasília, o shopping de Águas Claras, vamos lá, o evento de anime, essas coisas, vamos lá ver, acontece. Tchau, tchau. 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 E agora eu vou mostrar pra vocês onde é um evento de anime pra vocês, curtirem. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. a respiração, sair um pouquinho do shopping depois de filmar lá dentro para respirar, comer alguma coisa pela rua ou tomar alguma coisa para daqui a pouco voltar e ver se aparece alguém conhecido ou não, mas esse vai ser um sábado talvez solitário, passeando e mostrando um lugar diferente para vocês como antigamente, e se você olhar no canal tem vídeos de eventos de anime antigos aí, vários que eu ia antigamente, eu voltei hoje, mas sei lá, porque a antiga idade você não vê aquela coisa de antes, mas faz parte né, vamos lá! E aí Olha o Kishuki também aqui, mais um maninho dos rolês de anime, das antigas aqui, ó, pensa, esse aqui é outro, que é do meu tempo, era dos animes tudinho, que tinha os animes das antigas, tá aqui hoje também Ah é, tá sombrio aqui, é, passinho! E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô estranho! Obrigado. 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 Com a Senhora cadida. Obrigado. Obrigado. Agora a Nara. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado. 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 Galera, para vocês, hoje esse eventozinho que rolou aqui no shopping de Águas Claras para vocês, já vou mesmo embora, rolou para as pessoas cosplay, vocês viram? Quando vocês estão rolando, eu vou poder ir embora. E é isso, galera. Tira. Obrigado. Obrigado.